Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje vou-vos levar comigo ao ginásio. Neste vídeo vou-vos mostrar duas rotinas que eu costumo fazer no ginásio em dois dias diferentes, um treino de braços e um de pernas. Para quem não tem possibilidade de ir ao ginásio também vão ver alguns exercícios que podem escutar em casa. Quero-vos assim motivar para uma vida mais fitness e com exercício físico, faz bem à alma e ao corpo. Então, venham lá comigo! Música 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 Então, chegamos ao final deste vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostarem, cliquem aí no joinha. Se gostam deste tipo de assuntos de fitness e também um bocadinho de lifestyle e do que têm visto pelo meu canal, não se esqueçam de se inscrever. Também cliquem no sininho para receberem sempre que eu posto um vídeo novo. Também para me seguirem nas redes sociais de Facebook e Instagram. Espero que tenham gostado. Um beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!